Olá pessoal, estamos aqui. Então os vereadores aqui fazendo sina para falar sobre os projetos de lei. Hoje é o primeiro dia de sessão, hoje veio o prefeito aqui falar, vi protesto, vai, também protestei. E é isso amigos, começar a cobrar, a bolsa de campinete e começar a cobrar em cima e cobrar mesmo, entendeu? O vereador que estava falando com ele agora, que, nossa, deu um branco no meu nome, é uma coisa silva. Ele já deu um exemplo, falou na Rádio Bandeirantes hoje que o vereador, ele não vai usar seu carro oficial da Câmara, ele vai usar seu próprio carro. Ou seja, isso é um exemplo, que é uma economia para os cofres do município, tanto do município, porque o país, cidade, não passa por uma crise, né? Então... O presidente, primeiro gostaria de estar em presença, mas pelo primeiro expediente, que o último congresso fora da cidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.